A CIDADE NO BRASIL 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 FIZ ESTA BAGULHO DOIDO É O QUE ACONTECCE NA NOITE TÁ LIGADO? TUDO COMEÇA NA VÓTICA DEPOUS TERMINA NO SEX A CIDADE NO BRASIL AQUELA ESCENA NÉ EU DEITADO ELA COM DESAMBOLADO FAZENDO TUDO QUE NÓS GOSTA VAI DEVAGAR SÓ GOSTOSA DEVAGARINH QUE NÓS GOSTA A MINA DO SALGUEIRA É FODA TÁ MUITO LOCA DE DROGA FAZENDO TUDO QUE NÓS GOSTA VAI DEVAGAR SÓ GOSTOSA DEVAGARINH QUE NÓS GOSTA A MINA DO SALGUEIRA É FODA TÁ MUITO LOCA FÊ QUEM FALOU QUE ELA NÃO DÁ QUEM FALOU QUE ELA NÃO CHUPA DEIXA ELA TOMENÇAR A EMBRAZAR Pra VER SE EU NÃO COMO mai Esssa ALMino いや maluca FÊ QUEM FALOU QUE ELA TOMENÇA THIEM FALOU QUE ELA NÃO CHUPA DEIXA ELA TOMENÇAR A EMBRAZAR Pra VER SE EU NÃO COMO PORQUE ELA DEU GOSCO CARITA DEU PAPO NA AMIGA que O BAGULH率O è SÊ National TUDO COMEÇA NA VODKA DEPOUS TERMINA NO SEX TUDO COMEÇA NA VODKA DEPOIS TERMINA NO SEX Depois de mim, oi me chamaram de Neymar do sexo Tá ruim de aturar, se eu for pra pista hoje é certo Tem várias querendo tá Ela não sabe o problema que o pai pode causar Se eu brotar no salgueiro, vou deixar um filho lá Se eu brotar lá na roda, vou deixar um filho lá Galo tá um tipo cara, vai ra vai engravidar Se eu brotar no salgueiro, vou deixar um filho lá Se eu brotar lá na roda, vou deixar um filho lá Belejar, e aí branguinho, solta o pontinho, solta o pontinho, solta o pontinho Tô aí porra, é o trem bala, o terrível, vive a glória Na roda os cara é louco, gestão inteligente Na tropa que dá roda, os criagidade Oi tem, oi tem a cá, meia dois zico Oi conhecido em São Gonçalo como o Ziquiça Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando e quando passa na entrada o radinho tá avisando Hoje é dia de baile Tudo que eu sempre Tem piranhada vinte e cinco Mas faz faculdade Também faz supletivo Mas o que ela gosta mesmo Oi se tá dois tá calmo Se tá calmo tá Tu pode vir da onde for Só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque Vem lá do morral Vem brota até da rua Se envolver com o Z Mas ela brota aqui na roda E sabe que o moleque é brabo A tropa do salqueiro com pirampa A tropa do merda da com piranha O mec, mec, tranquilinho Sem ser muito O mec, mec, tranquilinho Sem ser muito explanado Ela gosta do TH Porque ele pega bolando Dá bênção pra papai Por quê? Dá bênção pra papai Por quê? O papai é brabo Cada idioma diferente Pode olhar o cadáver Dá bênção pra papai Por quê? O papai é brabo Dá bênção pra papai Por quê? O papai Dava diga, dava mal Louco de balão Eu acionei uma novinha Eu acionei uma novinha Para o peito de leve No pili na pele No pili na pele Oi, no pili na pele No acerta, bota a camisinha Só aqui a aspiranha Oi, no pili na pele No pili na pele No pili na pele Dava diga, dava mal Louco de balão Eu acionei uma novinha Para o peito de leve No pili na pele No pili na pele No pili na pele No acerta, bota a camisinha Só aqui a aspiranha Naquele pique Só couro Oi, me chamão de proibido Porque eu vicio Combinação É sexo, cerveje Oi, a novinha viciou Tá tudo gut na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo Tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Em cima Em cima Em cima De quatro De quatro De quatro De quatro Vai para o Parou Vai embaixo Vai embaixo Vai embaixo Em cima Em cima Vá em cima Apaga a luz Da Vasco e Johnny, tá ligado? Os caras tão fazendo barulho do caralho aí no Salgueira aí, ó Rapaziada toda J-Tayná, J-Gordinho Relíquia, né? Os caras é foda É o bis Acende o teu isqueiro Levanta o celular Vidro fumê Do jeito que ela O menor Zagás é o que te satisfaz Varadana, tinha no contatinho do pai Varadana, tinha no contatinho do pai Oi, Varadana, tinha no contatinho do pai Delas sentir prazer da linguada que elas encontrais O mais seja tu deixar com o gostinho de quero mais Varadana, tinha no contatinho do pai Varadana, tinha no contatinho do pai Oi, Varadana, tinha no contatinho do pai Hoje eu tô pra Lasbar de lá Bom tempão que eu não brato na pista Faz o contato com o mano do book Manda ele separar novinha Porque eu vou pra São Gonçalo Para lá, tira meu estresse Como é que tá o Salgueira? Tamek é a visão da coruja Tamek e a roga Tamek é a visão do pai Tamek é o bis Varadana, Varadana, Varadana Se o Tiogui manda, tu vai ter que suar, pepeca Oi, se o Caio manda, tu vai ter que suar Tu vai descer, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Da palinha, tá? Da palinha Tu da palinha, tá? Da palinha, tá? Pepeca Vai descer, vai, sobe Vai no chão de perna aberta Da palinha, tá? Da palinha, tá? Da palinha, tá? Da palinha Oi, pra mamãe Da Zasco, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe Mano, Johnny, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe Gurdinho, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe É os cara, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe Bobo, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe É Alexandre, pra Espiranha Em Golas, rica, duca Nós que saca Que pode a vida dela Que caduca Que saca Que pode a vida Oi, pra mamãe É TH, pra Espiranha Em Golas, pra mamãe É as cria, pra Espiranha Em Golas Esse moleque Tão famoso Nas favelas Esse moleque Tão famoso Nas O TH é sacana Vai te levar Oi, vai mentir pra caralho Só pra começar Você tá tropeçando É sacana Vai te levar Vai te levar Vai te levar Pra treta Vai mentir Pra caralho Só pra começar Só por cento, sex, sex, sex Sex, 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 sex Mas ela gosta dormendo, porque ele tira onda Sex, 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 sex Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando, fazendo a ronda Elas acabam comigo, é só a mina marola Tô passando, fazendo a ronda Sato da hora, sato da hora Nós é putão de piranha domesticada Teu mole, pupa, tchau Nós tá, 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 tá Na gata, tá com a panagata Nós tá com a panagata Teu mole, pupa, tchau Dia de semana é tenso Pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita Aproveita que a mamadeira Oito brotou, foi no salqueiro É bacana, o que a trope inteira Aproveita que a mamadeira THV, eu tô na máxima Já tinha pensou Oi, homem, a nóia, envolvido Falou, falou É bacana, o que a trope inteira Aproveita que a mamadeira A mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira é o vinho Boa satisfação Tinha esquecido já, mano É muito tempo, né Peço até perdão também, né Mas é a correria É foda Só lanço que é a espiranha que eu vi, né Rodar de funk Dá um play aí Dá um play aí Bate palma aí, rapaziada Valeu, moleque Só fortalece Roda de funk Da evolução A revolução A revolução A revolução A revolução A revolução A revolução A revolução